Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa. Estou fazendo mais este vídeo para me mostrar para vocês as nossas Orquídea Florianópolis plantada em vaso de garrafa pet. Olha aqui para vocês verem que maravilha de Orquídea Florianópolis plantada em vaso de garrafa pet de 5 litros. E também eu venho falar para vocês também do adubo orgânico pessoal. E elas têm gostado muito, têm dado um bom resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão fazer. Olha aqui que maravilha de Orquídea. Elas estão bem alegres, uma flor bem bonita. Olha aqui esse amarelo com roxo, que coisa mais linda. E essa aqui então com um roxo com branco. Essa aqui também, olha aqui para vocês verem. Aqui temos mais flor. Aqui temos o nosso vaso, que é feito com garrafa pet de 5 litros. E aqui temos pessoal também as nossas raízes. Olha aqui para vocês verem. Que elas estão bem bonitas, bem hidratadas. Aqui embaixo pessoal, onde está o meu dedo aqui, vocês colocam o carvão ou o substrato que você achar que é melhor. Aqui vocês colocam casca de ovos ou casca de banana, casca de laranja, casca de batata. Vocês deixam secar e depois vocês batem no litificador e colocam aqui dentro. Juntamente com a casca de ovos, a borra de café. É muito rico pessoal em nitrogênio e fosforo. Olha aqui para vocês verem como elas têm gostado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no chão da minha casa para vocês verem que é muito linda, muito bonito. E elas têm gostado muito, têm dado um bom resultado. E assim eu quero o melhor para nossas plantas e também para que vocês venham a ter aí um bom resultado. Estou fazendo esse vídeo para me mostrar para vocês que você pode aí ter uma orquídea bonita aí na sua casa. Aqui, esse vaso de garrafa pet pessoal é muito importante porque as raízes das orquídeas farionópolis gostam muito da claridade. E a água pessoal aqui embaixo, que você coloca aqui embaixo onde está a minha mão, o meu dedo, estou mostrando para vocês. Ela vai evaporar e as raízes vão pegar esta água e o algodão vai pegar a água também para o bubo dela aqui em cima, que é o cálice aqui em cima. Para vocês verem que as folhas estão bem hidratadas, bem bonitas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, deixe aí o seu joinha. Aqui temos o adubo que você colocar nela, o adubo folhar, as vitaminas, vai ficar aqui no fundo e as raízes vão crescer aqui dentro. E elas vão puxar a vitamina. Depois eu vou fazer o segundo vídeo desses vasos para vocês verem como as raízes dela cresceram aqui dentro. E vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Eu deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês que está assistindo este vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Né?